O plenário aprovou cinco propostas de segundo turno, como a do deputado grego da fundação, que cria um programa no estado de orientação sobre a síndrome de Down, para estabelecer ações de esclarecimento da população e estimular a inclusão social de quem tem a síndrome. As pessoas com síndrome de Down são diferentes, mas tem as suas capacidades, tem os seus potenciais e eles, uma vez estimulados, essas pessoas têm uma parcela muito grande de contribuição para toda a sociedade. Também foram aprovados definitivamente o projeto de lei da deputada Maria Clara Marra, que estabelece diretrizes para a política de conscientização para o trânsito e a convivência harmônica entre automóveis e ferrovias no estado. A proposta prevê ações a serem desenvolvidas pelo estado em parceria com os municípios, como campanhas educativas, de fiscalização e de sinalização de pontos estratégicos. E também o projeto do deputado Sargento Rodrigues, que prevê o aproveitamento pelos órgãos de segurança pública de armas, peças, componentes e munições apreendidos pela polícia civil e pela polícia militar do estado. Ainda em votação final, passou o projeto do governador Romeu Zema, que altera a lei que estabelece os critérios de transferência de recursos do estado para programas sociais em ano de eleições. A proposição atualiza a lista dos programas sociais que podem receber verbas públicas durante o período eleitoral, quando fica proibido distribuir bens, valores ou benefícios pelas administrações. A atualização dessa lista evita que haja interrupção de projetos já em andamento. Em primeiro turno, o plenário aprovou oito projetos, como o da deputada Bela Gonçalves, que institui a política de apoio às cozinhas solidárias, para garantir o direito à alimentação, reduzir a fome e a insegurança nutricional, principalmente das pessoas em situação de rua. Outra proposta que passou foi a do deputado Tiago Cota, que prevê um protocolo de ações para motoristas de aplicativos em casos de passageiros que venham a passar mal ou fiquem inconscientes durante a corrida. O texto recomenda aos motoristas que acionem o SAMU e uma autoridade policial e também que prestem assistência quando não houver risco ao próprio condutor. Aperfeiçoar para que a gente possa aos nossos filhos, aqueles que a gente ama, nós mesmo quando usamos esse serviço, termos uma segurança maior no direito nosso de ir e vir e também para aqueles que trabalham com o aplicativo, sobretudo em horários atípicos, em rotas atípicas, tenham também essa condição de ter uma segurança maior para com a sua profissão ali, com o seu dia a dia.